Uma lei estadual sancionada no ano passado inclui no calendário oficial de eventos de Sergipe o dia estadual do ostomizado, que deverá ser celebrado anualmente em 16 de novembro. O objetivo é combater o preconceito direcionado às pessoas que vivem com essa condição. E para falar a respeito, eu converso agora com o autor do projeto, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho. Boa tarde, deputado Dr. Samuel, seja muito bem-vindo ao Jornal da Lese. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas pessoas ostomizadas, o porquê dessa data e a iniciativa deste projeto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito feliz em poder participar do Jornal da Lese, essa agência de notícias que tem feito história no nosso estado. Essa lei que foi aprovada ano passado, ela trata justamente de uma categoria de pessoas que precisam muito do suporte do poder público, que são as pessoas ostomizadas. Infelizmente, muitas pessoas acabam desrespeitando, outras pessoas nem conhecem com relação ao tema, tem até um certo preconceito com relação a isso. E por essa razão, nós elaboramos esse projeto de lei, justamente para poder inserir essas pessoas no processo de cidadania ativa. Nós temos aqui em Sergipe algo em torno de 2 mil pessoas que infelizmente possuem essa questão da convivência com essas bolsas de colostomia. Deputado, essas bolsas de colostomia, assim falando, as pessoas vão entender um pouco mais sobre o que trata desse tema e da data em específico, mas a questão da data traz essa questão do preconceito, que as pessoas precisam entender um pouco mais sobre esse processo, a condição daquela pessoa que é ostomizada. E o senhor pretende trazer uma campanha de conscientização junto ao governo do estado, às entidades que possam colocar isso e conscientizar as pessoas sobre esse tema? Isso, com certeza. A ideia é que as pessoas possam conhecer sobre esse tema, respeitar, combater inclusive a questão do preconceito, verificar se o estado pode disponibilizar uma equipe multidisciplinar para ajudar essas pessoas, sejam enfermeiros, psicólogos e também nutricionistas que precisam acompanhar essas pessoas que tanto sofrem com essa questão de por estar ostomizada. Eu vou dar um exemplo bem claro que muitas pessoas até evitam sair das suas residências, porque os dejetos, seja da urina ou das fezes que saem, que vão para aquela bolsa, têm dificuldade com relação ao próprio manuseio e o despejo desses dejetos. Por essa razão, inclusive, tem até um projeto de lei aqui na casa que visa que os órgãos públicos, sejam shopping, center, hospitais, possam fazer adaptações nos banheiros para que essas pessoas possam, assim, também ter o seu princípio da dignidade da pessoa humana preservados. Temos também um outro projeto de lei sobre esse tema, que trata de um programa de atendimento automizado, seja no auxílio dessas bolsas de colostomia que serão doados pelo governo do estado de Sergipe, cumprindo, assim, esse papel social muito importante. Inclusive, já existe uma lei federal que trata sobre esse assunto e um guia, né, para ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre esse aspecto. Na verdade, a questão da educação das pessoas sobre o tema, acredito que seja o principal ponto do projeto, né, deputado? É, com certeza. Eles são reconhecidos, inclusive, como deficientes físicos, né, no sentido do termo da lei. Então, esse projeto visou a receber, inclusive, aqui, representantes da Açoa, que é a categoria que trata desse assunto, é um sindicato, é uma associação de pessoas automizadas no estado de Sergipe, a qual mando bem um abraço aos representantes, colocando sempre o nosso mandato à disposição e também a grande audiência da TV Ales sobre esse tema que está sendo coberto agora. Deputado, em relação a essas pessoas aqui no estado, hoje, o estado garante o auxílio necessário a pacientes automizados? Veja, via casa e hoje eles já fazem a distribuição dessas bolsas de colostomia. Não sei precisar se é em uma quantidade necessária que eles realmente precisam para ter dignidade. Mas, assim, o caso, ele já faz esse trabalho. Então, precisamos aí de uma equipe multidisciplinar para ajudar as pessoas de forma psicológica também. Muitos se retraem, outros já estão até no processo de depressão, com receio de sair da sua residência. Então, esse tema é extremamente importante para que a pessoa que está customizada possa sair da sua residência, ter a sua vida cotidiana de forma regular. E, para isso, o governo precisa dar a sua parcela de contribuição. O senhor tem a média de quantas pessoas tem esse diagnóstico e vivem com bolsa de colostomia aqui em Sergipe? Veja, a última informação que a gente recebeu é em torno de 2 mil pessoas no estado sofrem direto ou indiretamente com esse tipo de enfermidade e, segundo o próprio pessoal da sua. Deputado doutor Samuel Carvalho, muito obrigado pela participação. Já vamos deixar certo aqui que nós da TV Alese vamos fazer uma matéria mostrando a essas pessoas ostomizadas como é feito esse processo, como elas podem adquirir, no caso, a bolsa de colostomia junto ao CASE. E aí, eu peço que a sua equipe também possa estar junto conosco para a gente poder trazer, através da TV Alese, a conscientização sobre essa questão da lei que foi criada de sua autoria para destacar o dia do ostomizado. Está bom assim? A gente está em interna disposição. Nós temos uma hashtag aqui, hashtag Somos Todos Deputados, um mandato à disposição do povo sergipano. Inclusive, posso passar o contato também do presidente e do vice-presidente da SOA aqui no estado de Sergipe, para que vocês possam coletar dados muito importantes. Esse tema ficou muito evidente quando o próprio presidente Jair Bolsonaro precisou usar essas bolsas de colostomia após o procedimento que ele recebeu daquela questão da facada. Então, é um tema que precisa ser debatido com a população para que, assim, a gente possa dar dignidade às pessoas que precisam tanto desse auxílio. Ok. Estamos juntos nessa, então, para a conscientização da população. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista, viu? Obrigado, Deus abençoe. Um forte abraço.